Presidente Autoridade Municipal de Likisa planeja o orçamento da atividade tarabando e resucurado no recinto do município Likisa. Presidente Autoridade Municipal de Likisa, Paulino Ribeiro Hateten, da União Manual da atividade tarabando e a ONU, também a administração municipal tem mais prioridade do assunto. Presidente Autoridade Municipal de Likisa, Paulino Ribeiro Hateten, da União Manual da atividade tarabando e resucurado no recinto do município Likisa. Presidente Autoridade Municipal de Likisa, Paulino Ribeiro Hateten, Presidente Autoridade Municipal de Likisa, Paulino Ribeiro Hateten, da União Manual da atividade tarabando e resucurado no recinto do município Likisa. Presidente Autoridade Municipal de Likisa, Paulino Ribeiro Hateten, da União Manual da atividade tarabando e resucurado no recinto do município Likisa.